A terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil está cheia de novidades e começamos com as técnicas convidadas. Isabel, nossa campeã mundial, colecionadora de títulos no vôlei de quadro de praia e Hortência, colecionadora de títulos, medalhista olímpica no basquete. Bom, a gente queria que vocês falassem um pouquinho dessa novidade da edição. Olha, eu tô achando muito bacana, eu acho que convidar duas mulheres a participar de um evento que nas outras duas era uma coisa só de homem, né? É uma super oportunidade pra mim, é uma coisa totalmente nova que eu nunca tinha feito, eu tô curtindo bastante. E vocês vão trabalhar mais a parte motivacional e emocional dos atletas, né? É, tanto eu quanto a Hortência a gente viveu no universo de um esporte coletivo. E aqui apesar do MMA ser um esporte individual, eles têm essa atmosfera de uma equipe contra a outra. Então isso é um assunto que a Hortência gosta, é a vida dela e meu também, tanto no vôlei quanto no basquete. Agora essa edição começou quente, né? Com lutas classificatórias, muita emoção, muita adrenalina e já com um problema entre os treinadores pra começo de conversa. Fala. Deus, meu filho. Cara, foi uma coisa assim, louca. Aqueles dois, no dia que eles entrarem no octágono, o bicho ia pegar. Ou ele pede desculpa, ou eu não continuo gravando. O ego dele é muito grande, ele vira e fala, me desculpe, errei. Pronto. Eu estou preparado para trazer todos esses garotos para o UFC e eu estou disposto de fazer isso sem você. Então eu aceito, por favor, desculpe. Então, ok. Perfeito. Quem está vindo? O meu não. Você está pegando alguém? Quando você pedir desculpa, eu volto. Claro. Nós aceitamos, nós aceitamos. Estava assim, eu e ela, uma do lado da outra, assim, de repente, meu, você correu para um lado e eu para o outro. Foi uma doideira. Não, gente, o melhor dessa história é o seguinte, que a Isabel e a Hortência estão aqui principalmente para ajudar os atletas, com um lado emocional, motivacional. Vocês começaram, na verdade, ontem com os treinadores, com o Vanderlei e com o Sônia. Você não resolveu o problema dos dois. Você está fazendo uma coisa que não é legal, uma coisa que não é legal. São os caras, os caras estão aqui, se mataram, a gente viu isso hoje. Ele não precisa pedir desculpa para o Vanderlei. Mas se, se a pátria, o Brasil, se sentiu ofendido, que aí sim ele vai pedir desculpa. Mas que ele quis era atacar o Vanderlei. E o que, Anderle? Sim. Só você. Isso é correto. E? Um resumo para essa temporada. O que que vem por aí? Ah, é muita luta. Muita, muita emoção. Pode ter certeza dessa luta. É isso aí. Começamos a terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil. Muita, muita emoção. Tchau. Tchau. Tchau.